E hoje para começar a gente vai dar uma dica sobre a embreagem hidráulica com o equipamento de sangria. O André da Henrique Car vai explicar tudo isso para a gente como funciona esse procedimento. Olá pessoal do 100% Motor. Vai mais uma dica importante para vocês aí. Vamos conferir? A dica hoje é sobre a sangria da embreagem hidráulica. André, explica para nós como funciona esse sistema. Muito bem. Hoje a maioria dos veículos estão saindo com o sistema hidráulico de embreagem, né? Composto no pedal de embreagem, esse cilindro hidráulico que pressuriza o óleo até o cilindro do câmbio, acionando a embreagem. Esse sistema, ele necessita de manutenção como a troca do fluido. Geralmente quando o mecânico ou o profissional que for executar o serviço, ele tem que fazer a sangria através do equipamento. André, fala um pouco sobre esse equipamento. Bem, é um equipamento muito simples de ser utilizado. Ele, você coloca o fluido no equipamento, ele pressuriza o fluido até o reservatório do líquido da embreagem. E ele elimina também bolhas de ar, sendo que se você fizer isso bombando o pedal, pode ficar um pouco de bolhas. Outra dica de emergência. Se caso você estiver no trânsito com o veículo em condição severa, ocorrer o travamento do cilindro do pedal, não se desespere. Dá para se dar um jeito do pedal voltar novamente até a peça ser substituída. É simples. Pegue uma mangueira, coloque na pinça de freio, no sangrador da pinça. Leve essa mangueira até no cilindro hidráulico do câmbio, no atuador da embreagem. Você abre os dois sangradores, bomba o freio e abre aqui, ele vai inserir pela mangueira o fluido, fazendo com que a peça retorne até você chegar em uma oficina ou no seu mecânico de confiança. André, e se você estiver em um lugar que não tem equipamento para sangrar, tem outra alternativa? Sim, tem outra alternativa sim. Dá para fazer o sangramento da embreagem no pedal, bombando o mesmo. Como é feito isso? Abra o reservatório, coloque o fluido e faça a sangria, bombando o pedal da embreagem. Outra coisa importante é você colocar a mangueirinha até o final do recipiente. Quando você abrir o sangrador, ele não vai deixar que o ar retorne ao cilindro de embreagem. Correto? É isso aí pessoal. Fica mais essas dicas para vocês aí.